Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e da comunidade do Facebook Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para mais uma filmagem deste livro de Olympische Kemp, Innsbruck, Tóquio, 1964, já fazendo as correções da filmagem anterior, umas rápidas correções aqui da natação, nessa prova, no pódio, é o Roy Saari, que ajudou o revezamento dos Estados Unidos, também foi medalhista de prata nos 400 metros na do Medley. Durante as filmagens, nessa prova de remo, eu não comentei sobre essa foto, essa foto é do austríaco, o Dieter Ebner, que não obteve nenhuma medalha, participou da disputa do sétimo ao décimo segundo lugar. Outro momento aqui, nas provas de canoagem, o atleta, o Rolf Pettersson, eu falei que era Rony Pettersson, Rony Pettersson, na verdade, foi um piloto de Fórmula 1 sueco, que morreu em 1978, ele tinha 10 vitórias, sofreu um acidente em Monza e acabou falecendo. E, por fim, aquela disputa nas provas de vela, onde eu afirmei que o Brasil era aqui, o número 24, mas o número 24 está nessa foto aqui, nesse barco aqui. Então, feitas essas correções, vamos retornar para onde iríamos começar, o atletismo, já com a prova de 100 metros, que teve a vitória do norte-americano Robert Reyes, com o cubano Henrique Figueroa na segunda colocação, e o canadense Harry Jeremy com a medalha de bronze. Aqui, uma das provas na semifinal, vencida pelo Robert Reyes dos Estados Unidos, ele fez 9.9, que seria um recorde na época, essa marca de 9.9, e atrás dele o polonês Maniak. Já na outra página, a chegada de uma das eliminatórias, o alemão Schumann perdendo para o jamaicano Johnson, aliás, chegando à frente do jamaicano Johnson, e abaixo, a final da prova dos 100 metros rasos, aqui o Robert Reyes dos Estados Unidos, que conquistou a medalha de ouro, o Henrique Figueroa de Cuba, que conquistou a medalha de prata, e o Harry Jeremy do Canadá, que ficou com a medalha de bronze. Ele havia se machucado nos jogos de 1960. Aqui, a final, a chegada do Robert Reyes, Figueroa de Cuba com a medalha de prata, e Jeremy do Canadá, medalha de bronze. Já a prova de 200 metros, a vitória do norte-americano, o Henrique Carr, com o Paul Drayton na segunda colocação, e o Roberts, de Trinidade e Tobago, ficando com a medalha de bronze. E aqui a foto do Henrique Carr, campeão da prova, e aqui a chegada dessa prova dos 200 metros. E ao canto, aqui no canto, o Lívio Berruti, da Itália, que havia sido campeão em 1960. E aqui o Henry Jeremy, do Canadá, que ficou na quarta colocação, ele que foi medalhista de bronze na distância dos 100 metros. Abaixo, o resultado dos 400 metros, aqui já os resultados dos 400 metros, a vitória do Michael Arabi dos Estados Unidos, com o Wendell Motley, de Trinidade e Tobago, com a medalha de prata, e o Badensky, da Polônia, medalhista de bronze. O texto da prova. E já nessa página, a prova dos 400 metros, aliás, a prova dos 400 metros, não, a prova de 800 metros, não, 400 metros. O Wilson Kiprugut, se atirando aqui, ó, na pista. O soviético, o Artipuk, e o Jörg Jutner, da Alemanha. Ao lado aqui, o Michael Arabi, com sua esposa, né, recebendo os cumprimentos da sua esposa, após a medalha de ouro, na prova de 400 metros. E abaixo, a final dos 800 metros, o Peter Snell, da Nova Zelândia, conquistando a medalha de ouro. O Bill Crothers, da William Crothers, do Canadá, conquistando a medalha de prata. E o Wilson Kiprugut, do Quênia, conquistando a medalha de bronze. Superando o George Kerr, da Jamaica, ali nos metros finais. Foi a primeira medalha do Quênia em Jogos Olímpicos. A medalha de bronze, na distância de 800 metros. Ouro para Peter Snell, prata para Bill Crothers, e bronze para Wilson Kiprugut, Nova Zelândia, Canadá e Quênia, no pódio. Aqui o texto da prova de 800 metros. O texto também da prova de 1.500 metros, vencida pelo neozelandês, o Peter Snell, com a medalha de prata, Josef Odlosil, da Tchecoslováquia, e o Davis, da Nova Zelândia, com a medalha de bronze. E a foto da final dos 5.000 metros, o Robert Skull, dos Estados Unidos, conquistando a medalha de ouro. O Harold Norport, da Alemanha, a medalha de prata. O Dellinger, conquistando a medalha de bronze, também dos Estados Unidos, um feito histórico dos Estados Unidos, sem tradição na prova, medalha de ouro e medalha de bronze. O francês Michel Jazzy, que foi medalhista dos 1.500 nos Jogos de 1960, aqui nessa prova, estava liderando, e acabou sendo ultrapassado no final por todos esses três competidores, os dois norte-americanos e o alemão. E atrás dele, o Kipchod Keno, que depois seria campeão dos 1.500 metros, em 1968, dos 3.000 metros com obstáculos, em 1972. A foto do Peter Snell, campeão dos 1.500 metros e também dos 800 metros. Abaixo, o Harold Norport, prata nos 5.000, sendo durante um almoço. E aqui, o Robert Skull, dos Estados Unidos, recebendo o cumprimento da sua esposa. Então, um grande momento desses jogos, essa elameada prova dos 5.000 metros, com o Robert Skull, medalha de ouro, Harold Norport, da Alemanha, prata, e o Dellinger, dos Estados Unidos, medalha de bronze. William Dellinger. Aqui a prova já de 10.000 metros, que teve a vitória do William Mills, dos Estados Unidos, à frente do Mohamed Gamoud, da Tunísia, e do Ron Clark, o famoso Ron Clark, da Austrália, que ficou com a medalha de bronze. O Ron Clark era o recordista mundial. O Billy Mills causou grande surpresa ao vencer essa prova, porque ele tinha a marca de 29.05, ele fez 28.24, tirou mais de 40 segundos do seu recorde pessoal, para conquistar essa medalha de ouro. Uma marca próxima do recorde mundial, que era a do Ron Clark. Aqui a foto do Billy Mills, com o Ron Clark, atrás dele, e o Billy Mills, aqui, cruzando a linha de chegada, à frente do Mohamed Gamoud, da Tunísia, e do Ron Clark, da Austrália. Nesta foto, grandes campeões. Aqui o Ron Clark, recordista mundial. O Billy Mills, que venceria a prova, foi o campeão da prova. O Mamou Old, campeão da maratona, nos Jogos de 1968. Naftali Temu, do Quênia, que venceu os 10.000 metros em 1968, e nesses jogos acabou abandonando a prova. O Mohamed Gamoud, campeão dos 5.000 nos Jogos de 1968. Aqui conquistou a medalha de prata. E aqui o Murray Halberg, campeão olímpico dos 5.000 metros, nos Jogos de 1960. Então, grandes campeões dos Jogos Olímpicos, da história olímpica de 1960 a 1972, né? Em 1968, aliás. Em 1972, teve o Kipchoge Keino, que estava lá nos 5.000, que venceu a prova dos 3.000 metros com obstáculo. Grande vitória, a única vitória dos Estados Unidos, nessa distância de 10.000 metros. Aqui já o texto da prova de 10.000, as japonesas, as geixas, né? Vestidas aqui no kimono tradicional do país, segurando uma boneca. O momento do trânsito em Tóquio, olha quanto carro já naquela época, 1964. E aqui uma espécie de um jardim, de um moinho, né? Para fornecimento de água e tudo mais aqui no Japão. O Japão rural. As provas aqui, o resultado das provas de 10.000, né? Mills, Gamout, Clark, Mamout da Etiópia ficou na quarta colocação. E o Kenkichi Tsuburaya, que foi bronze na maratona, ficou no sexto lugar. A prova de marcha de 20 quilômetros, que teve a vitória do Kenneth Mattels, do Reino Unido. A medalha de prata, o Dieter Lindner, da Alemanha. E o bronze, Vladimir Golubnichi, da União Soviética, que foi o campeão em 1960. As fotos, o resultado aqui acima da prova de 50 quilômetros. Ouro para o italiano Abdon Pamich, prata para o Palm Hill, do Reino Unido. E o bronze para o sueco Patterson. A foto do Kenneth Mattels, campeão. Kenneth Joseph Mattels, campeão da prova dos 20 quilômetros na marcha. Lembrando que, em 1960, o Donald Thompson, do Reino Unido, venceu a prova dos 50 quilômetros. Aqui, o Kenneth Mattels vence a prova dos 20 quilômetros. Reino Unido, que conquistou medalha de ouro com o Kenneth Mattels nos 20 quilômetros. E a medalha de prata nos 50 com o Palm Hill. A foto do Dieter Lindner, da Alemanha, medalhista de prata. Nas provas de salto, salto em altura, aqui o grande Valery Brummel, da União Soviética. Medalha de prata em 1960, campeão olímpico aqui em 1964. Infelizmente, no ano seguinte, um ou dois anos depois, ele sofreu um acidente com uma moto. Ficou com o calcanhar pendurado pelo tendão. Tentou se recuperar, mas o máximo que ele chegou, né? Ele que chegou ao recorde mundial de 2 metros e 28. O máximo que chegou foi 2 metros e 12. E aí teve que encerrar sua brilhante carreira. E ainda conseguiu, né? Conquistou a medalha de prata em 1960 e a de ouro em 1964. Foi ladeado no pódio pelos norte-americanos, o John Thomas e o John Humble. Que grande resultado do soviético Valery Brummel, campeão de 1960. Roberto Chavalacadze acabou na quinta colocação. Aqui o John Thomas, realizando o seu salto. Arbitragem do salto em altura, fazendo as verificações nos tarrafos. Os competidores também do salto em altura aqui, fizeram o aquecimento e estavam se protegendo do tempo frio que fez em Tóquio. E o norte-americano, o Chinique, fazendo aí um salto. Embora aqui não fale se era salto em distância ou salto triplo. O norte-americano, outro grande, o Ralph Boston. Aqui tentando secar o solo pra poder realizar seu salto. E ele foi derrotado, né? Pelo Lynn Davis, do Reino Unido. Que tava acostumado a treinar em ambiente chuvoso. E viu no dia da prova, que estava chuvoso, não tava um bom ambiente. Ele viu que poderia conquistar a medalha de ouro. E ele fez 8-0-7. Derrotou o Boston com 8-0-3. E o soviético Igor Terovanezian, bronze em 1960, também ficou com a medalha de bronze nesses jogos, com 7-99. Os três atletas ficaram divididos, né? Separados por uma diferença de 8 centímetros. Grande resultado do Lynn Davis, do Reino Unido. Aqui o Fred Hansen, dos Estados Unidos, vencendo a prova do salto com vara. Fred Hansen manteve a tradição norte-americana na prova. Os Estados Unidos, desde 1896, não perdiam a prova. E o Hansen esticou essa invencibilidade para 68 anos. Em 1968, os norte-americanos vão vencer de novo com Robert Shigran. Só vão perder em 1972, quando o alemão oriental Wolfgang Nordwig conquista a medalha de ouro. Aqui o resultado. O Hansen conquistou a medalha de ouro, mas foi seguido por três alemães. O Reinhardt, o Lernertz e o Preussger. Outro alemão aqui realizando o salto, o Wolfgang Reinhardt. Que foi o medalhista de prata. E ao lado, o Manfred Preussger, alemão, que ficou na quarta colocação. O pódio da prova. Teve aqui o Fred Hansen, dos Estados Unidos, com a medalha de ouro. Ladeado pelo Wolfgang Reinhardt, medalha de prata. E pelo Lernertz, Klaus Lernertz, que ficou com a medalha de bronze. Grande resultado dos alemães. Com três das quatro primeiras posições da prova do salto com vara nesses Jogos Olímpicos de 1964, em Tóquio. Aqui a prova já, a prova do salto triplo, a passada do alemão Manfred Hintze, que ficou na sexta colocação. E o grande campeão aqui, o polonês Josef Schmid, primeiro homem a romper a barreira dos 17 metros no salto triplo, conquistando o bicampeonato na prova. Ele conquistou a medalha de ouro à frente dos soviéticos, Oleg Fedoseyev e Viktor Kravchenko, medalhistas de prata e bronze. Em 1960, ele também ficou à frente de dois soviéticos, Vladimir Goryaev, medalha de prata, e Witold Krayer, medalhista de bronze. Já a prova do salto, aqui os comentários do lançamento de disco. O lançamento de disco teve a vitória do norte-americano Al Werther, à frente do Ludwig Danek, da Tchecoslováquia, e do David Vail, também dos Estados Unidos. E uma foto aqui dos príncipes, o príncipe Naruito, filho ali do Aki Ito e da princesa japonesa. A foto do Alfred Orther, conquistando o tricampeonato no lançamento de disco, campeão em 1996 e 1960. E abaixo, o finlandês, o Pauli Nevala, conquistando a medalha de ouro, surpreendente medalha de ouro no lançamento de Dardo. Derrotou o grande recordista, o Terry Pedersen, da Noruega, que tinha uma marca na casa dos 90 metros. Recordista na casa dos 90 metros. Ficou apenas com 72 metros, não sequer chegou à final. O grande resultado. E o Alfred Orther foi campeão também, em 1968. E em 1980, aos 44 anos de idade, alcançou a melhor marca de sua vida. 69 metros e 46 no lançamento de disco. Aqui o pódium da prova do lançamento do Dardo. A vitória do Pauli Nevala, da Finlândia, medalha de ouro. Prata, para o Djergeli Kutscher. Da Hungria, a medalha de bronze para esse aqui. Yannis Lússis, da União Soviética. Lússis, posteriormente, conquistou a medalha de ouro nos Jogos de 1968. E nos Jogos de 1972, perdeu a medalha de ouro por apenas 2 centímetros, para o alemão Klaus Wolfermann. No martelo, tivemos a vitória do soviético Romuald Klin, à frente do Guilas Ivotsky, da Hungria, e o Uwe Bayer, da Alemanha. Mais uma vitória dos soviéticos, que tiveram o Vassily Rudenkov, campeão em 1960. Aqui a foto do Romuald Klin, com sua medalha de ouro, conquistando sua medalha de ouro. E o alemão Uwe Bayer, o medalhista de bronze. A prova do arremesso de peso, o norte-americano Dallas Long, conquistou a medalha de ouro para os norte-americanos. Os norte-americanos mantendo uma forte invencibilidade na prova, desde 1948, conquistando a medalha de ouro. Dessa vez, não conseguiu colocar os três atletas no pódio. A medalha de ouro ficou com Dallas Long, de prata com Randy Madison, e o quarto lugar com Perry O'Brien, que foi campeão em 1952 e 1956, e ainda obteve uma medalha de prata nos Jogos de 1960. Grande o Perry O'Brien, dos Estados Unidos. Ele que inventou aquele estilo de arremesso, partindo de costas para o setor, o conhecido como estilo O'Brien. Aqui o Dallas Long, dos Estados Unidos, o campeão do arremesso de peso. As provas femininas de corrida, curioso aparecer aqui, lembrando que a medalha de bronze no peso ficou com Vilmos Varjo, da Hungria, que chegou à frente do grande campeão Perry O'Brien. Aqui a prova de 80 metros com barreira, a vitória da alemã Karen Bautzer, que era da Alemanha Oriental. Chegando à frente aqui, da Tereza Ciepla, da Polônia. E a quarta colocada foi a soviética Irina Prestes, que foi a campeã em 1960. A Irina Prestes não saiu de Tóquio com as mãos vazias, conquistou a medalha de ouro na prova do Pentáculo. Aqui uma foto da Karen Bautzer, campeã desta prova de 80 metros com barreira, nos Jogos Olímpicos de 1964. Aqui os resultados, a Pamela Kilbourne, da Austrália, ficou com a medalha de bronze. Grandes resultados aqui. As provas de velocidade, a prova de 100 metros, a prova feminina de 100 metros. Teve a vitória da norte-americana Wyominga-Tiles, seguida pela Edith McGuire, também norte-americana. E a medalha de bronze para a Eva Klobukowska, da Polônia. Aqui uma outra chegada, a legenda fala de uma chegada de 200 metros, que foi fotografada pelo Armin Hari. Mas há a presença da Eva Klobukowska na prova. E não se fala da Eva Klobukowska competindo nos 200 metros, ou pelo menos na final dos 200 metros. Então é curioso notar se realmente é uma prova de 200 metros. Creio que não. Pode ser uma eliminatória dos 100 metros. Aqui a norte-americana, a Wyominga-Tiles, que venceu a disputa dos 100 metros. Número 17, Wyominga-Tiles. Grande resultado dos Estados Unidos, que tiveram em 1960. Venceram também as provas de 100 metros e 200 metros, com a grande Wilma Rudolph, campeã também no revezamento 4 por 100 metros. Aqui a prova de 200 metros. Edith McGuire, de Estados Unidos, ouro. A Irina Kirchenstein, da Polônia Prata. E a Mary Black, da Austrália, bronze. E aqui o pódio da prova dos 400 metros. A Beth Kuttebert, da Austrália, conquistou a medalha de ouro. Ela que foi campeã das provas de 100, 200 metros e 4 por 100 em 1956. Esteve ausente dos Jogos de 1960. E retornou em 1964 para conquistar a medalha de ouro na estreante prova de 400 metros. Foi nesses Jogos Olímpicos de Tóquio que a prova de 400 metros estreou no programa olímpico. Abaixo, a Ann Parker, do Reino Unido, que foi medalhista de prata nos 400 metros. E campeã da prova de 800 metros. Abraçada aqui com o Robert Breitmel, que conquistou uma medalha de prata no revezamento 4 por 400 metros. Ele era namorado da Mary Hand. A Judith Amor, da Austrália, foi medalhista de bronze nos 400 metros. Aqui a foto. E a foto da... Da prova de 400 metros, aqui com a Ann Parker. A Ann Parker, junto com a... Beth Cuthbert e a Judith Amor. E abaixo, a Ann Parker, do Reino Unido, conquistando a medalha de ouro. Aqui à frente da Chamberlain. Marise Chamberlain. E a medalha de prata ficou com a Marivone de Perreux, da França. A Nova Zelândia, sempre tradicional aqui nas provas de meio fundo. Lembrando que o Peter Snell venceu as provas de 800 e 1.500 metros. Aqui de novo, a Ann Parker no pódio, junto com a Beth Cuthbert. A Ann Parker com a... Com o Rob Breithwell. E aqui de novo, a Ann Parker nos 400 metros e nos 800 metros. A Yolanda Balasch, na prova de salto em altura. Grande campeã do salto em altura. A maior saltadora da história. Foi campeã em 1960 e também campeã em 1964. Uma diferença enorme em relação a... 10 centímetros em relação a Brown, da Austrália, que foi medalhista de prata. E a Thaisa Tchentik, da União Soviética, medalhista de bronze. Aqui a Yolanda Balasch, realizando seu salto. Ela é grande atleta da Romênia, uma das maiores atletas da história da Romênia. E aqui uma norte-americana, Eleanor Montgomery, realizando um treino. Abaixo, a Mary Hand, que foi a campeã do salto em distância. Recebendo os cumprimentos. E aqui a Mary Hand, conquistando a medalha de ouro na prova do salto em distância. Inclusive quebrando o recorde mundial. Grande resultado da Mary Hand. A medalha de prata ficou com a polonesa, Irena Shevinska. Que na verdade era a Irena Kirchenstein naquela época. Depois casou-se e virou Shevinska. E o bronze com a Shoukanova, da União Soviética. Aqui a Mary Hand, conquistando a medalha de ouro. Na prova do salto em distância, com o recorde mundial. Mais provas do atletismo. Atletismo feminino. A prova do arremesso de peso. Com a grande Tamara Press, da União Soviética. Conquistou a medalha de ouro tanto no arremesso de peso, quanto no lançamento de disco. E nos Jogos de 1960, a Tamara Press havia conquistado a medalha de ouro no peso. E a prata no disco, quando perdeu para Nina Ponomariova. Abaixo a Renata Garish, do Renata Garish, da Alemanha, que ficou com a medalha de prata. E lembrando que a medalha de bronze ficou com a veterana Galina Zibina, campeã olímpica em 1952. Aqui ao lado a norte-americana, a Erland Brown, medalha de bronze nos Jogos de 1960. E abaixo a premiação da prova feminina do lançamento de disco. Que teve a vitória da soviética, aqui a Tamara Press. Com a medalha de prata, com a Ingrid Lotz, da Alemanha. E a medalha de bronze, com essa romena aqui, a Lia Manoliu. Lia Manoliu, posteriormente, seria campeã olímpica no lançamento de disco nos Jogos de 1968. Mais provas, competições aqui do lançamento de Dardo. A Mihaela Penech, da Romênia, conquistou a medalha de ouro. Numa prova que teve a soviética Helena Gorchakova quebrando o recorde mundial na fase de classificação. E abaixo, a húngara, Marta Rudach, sendo fotografada aqui por um dos repórteres, deve ser da reportagem oficial dos Jogos. A Tamara Press derrotou a Ingrid Lotz, da Alemanha, por apenas 6 centímetros nessa final do lançamento de disco. Grande prova da soviética Tamara Press. E aqui a Mihaela Penech conquistou, conseguiu derrotar a Helena Gorchakova, recém-recordista mundial. Aqui mais um momento, a Mihaela Penech, da Romênia, com o dardo, o resultado. Penech, ouro, rudas, da Hungria, prata e Gorchakova, bronze. E na outra página, as disputas na prova do Pentátolo. O Pentátolo que reunia 5 disputas, né, 200 metros, salto em distância, 80 metros com barreira, lançamento de dardo e arremesso de peso. Dardo? Dardo, não lembro se tinha o dardo. Arremesso de peso, corrida com barreira, 200 metros, salto em distância e salto em altura. Na verdade são essas provas. Aqui a Mary Hand, que ficou com a medalha de prata na prova do Pentátolo, foi campeã e recordista mundial do salto em distância. Abaixo e à direita aqui, a Irina Press, da União Soviética, que venceu essa prova do Pentátolo, aqui realizando o arremesso do peso e cruzando a prova de uma corrida. Grande resultado da Irina Press, campeã dessa prova do Pentátolo, que estreou nos Jogos Olímpicos. Lembrando que essa prova estreou nos Jogos Olímpicos. E acima, a alemã Helga Hoffmann, que ficou na sexta colocação. Grandes resultados aqui nesses jogos de 1964. No atletismo feminino, grande Irina Press, que nos Jogos de 1960 foi campeã nos 80 com barreiras e em 64 campeã no Pentátolo. E ela era irmã da Tamara Press. Ambas, depois desses Jogos de 1964, quando começaram a fazer o teste para determinação do sexo das atletas, elas repentinamente largaram o atletismo. Aqui mais textos, adulto Pentátolo. E aqui já entrando nas provas de atletismo, as provas masculinas com barreira. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitoque 2020, canal do YouTube Sovurse e também no Facebook Olitoque 2020. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima filmagem. Obrigado.